Olá gente, tudo bem? Então a gente veio aqui para deixar um recado. Não vai dar tempo de fazer a parte daquele lá, do final da série. Então a gente vai explicar o jeito que vai ser. Aí já que a Ips vai estar morrendo de fome, a gente vai encontrar uma casa que vai estar... Esses três amigos vão ajudar a gente, eles vão ajudar a gente, dar comida pra ela. Eles vão com nós, a gente encontra o rei, a gente explica tudo, né? O rei que vai querer nos pegar, só que aí a gente encontra ele e explica tudo o que aconteceu. Que ela mentiu já que ela estava muito nervosa. Aí ele vai virar amigo de nós e esse aqui vai ser o final. Então gente, antes a gente quer deixar um recado pra vocês. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa!